Salve, salve galera! Continuação do vídeo aqui, ó, do Lowrider, certo? Continuando com a cor, a cor principal, metálico. Laranja claro. Amarelo. Pretão. Esse é verde, né? Se colocasse pretão, hein? Tem algumas cores que fica bem chamativo, né? Diferente. Bom, vamos acelerar, porque senão também mais nesses 15 minutos aqui eu não consigo acabar. É bom que você assistindo o vídeo você vai ter uma ideia aí do que você fazer com o seu na hora de montar. Falta um salto único pra mim liberar aqui o Verde Lima. Eu diria que o Verde Lima ia ficar chapa também. Cara, o preto, meu, é o que eu gosto mais, mas tá difícil. Os laranjas também ficou bem legal. Eu já tô até confuso, já não sei nem mais que cor. Vai ficar mais louco. Cada hora que você olha uma cor, você já começa a ficar até perdido, sabe? Com licença. Vamos lá. Com licença. É galera, não tá fácil de escolher uma cor, viu? Olha o cromado, o cromado fica louco também, viu? Cara, que dúvida, que dúvida! A cor, que cor deixar? Meu, vou puxar ele no vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. E vou jogar alguma coisa em cima do vermelho. E vou jogar alguma coisa em cima do vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. E vou jogar alguma coisa em cima do vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. E vou jogar alguma coisa em cima do vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. E vou jogar alguma coisa em cima do vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. E vou jogar alguma coisa em cima do vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. Que difícil, hein galera? Olha o corzinho, hein? Eu vou jogar alguma coisa em cima do vermelho mesmo pra ele continuar essa tonalidade aí. Eu vou puxar ele um pouco pro laranja mais claro aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Cor secundária. Ainda tem cor secundária. Que aí é os detalhes do carro, né? Se inscreve, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto